Gente, eu ia deixar a organização do meu baú só pro final do ano, mas tem sempre que passar em condições. Eu preciso organizar urgentemente pra eu conseguir dormir em paz. Então eu vou mostrar pra vocês, vocês vão acompanhar. Eu organizando aí o meu baú de roupa de cama, mesa e banho. E aí tem uns cracalecos também que eu acho que vai rolar, né? Um de strale, porque tá necessitando e não dá pra me esperar até dezembro, tem que ser agora, pra hoje, de imediato. Nessa parte aqui, gente, eu tenho minha pasta de documentos, que eu organizo ela por categoria. Essa pasta eu tenho há 15 anos, ela, e ela é maravilhosa. Cabe todos os meus documentos, tá tudo organizadinho aqui, ela ainda tá num ótimo estado. Eu tenho um vídeo aqui que mostra a organização dela, né? Eu vou deixar aqui em cima, nos cards dele. Se você quiser assistir depois, é só você voltar aqui no início do vídeo e assistir. Aí aqui eu tenho uma pasta que tá sem nada, que eu vou levar lá pra casa do meu namorado, que é pra ele colocar as folhas de ofício dele, que tão meio que jogadas lá. Eu fiz um de strale, final de semana, domingo, lá no guarda-roupa dele, nas coisas dele lá do quarto dele. E aí eu vi que ele tá precisando de uma pasta transparente, vou levar pra ele. E indiquei pra ele comprar uma dessa sanfonada. Gente, eu indico pra todo mundo, compre uma pasta sanfonada. Porque aí você reduz o espaço, em vez de você ter uma pasta pra cada coisa, você tem uma única pasta pra todas as coisas, sabe? E aí, olha, tem tudo aqui. E aí eu divido assim, ó. Contra-cheque, documentos escolares, imposto de renda, tudo divididinho. E elas são muito duradouras, assim, eu super indico. Essa aqui é pra ele colocar folhas de ofício, que elas tão soltas e sujando lá. Aí é bom colocar numa pasta transparente. E aqui nessa minha outra pasta, eu tenho as minhas apostilas da pós-graduação. Que quando acabar a pós-graduação, eu não sei o que que eu vou fazer. Porque já tem mais quatro lá em cima. Já não tá cabendo aqui nessa pasta. Mas eu vou ver o que eu posso fazer com elas. Então essa parte aqui fica os documentos, né? Então os dois palmos do baú é pra documentos, apostilas, essas coisas da pós. Pra cá eu colocaria a roupa de cama, mas como vocês tão vendo, tá misturado roupa de banho com roupa de cama. Então uma zona, tem até a roupa do meu namorado que ele deixa aqui pra quando ele precisar. Sacola. Eu vou fazer o seguinte, melhor coisa, tirar tudo. Vou colocar tudo lá em cima da cama. E lá eu vou ver o que vai ficar, o que eu vou destralhar. O que é que tá no lugar errado, porque tem muita coisa que tá no lugar errado. E aí eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Esvaziei o baú. Coloquei tudo aqui em cima da cama. Já dei uma pré-organizada. Já consegui separar o que vai pro lixo, que é as coisas que tem aqui nessa caixa. Ali tá a minha pasta, a sanfonada. As apostilas da pós. Essa pasta a gente tá separada porque são os documentos que eu preciso levar pra junta médica, que eu fiquei internada aquele tempo. Aí eu ainda tenho que passar pela junta. Como foram 14 dias, eu tenho que passar. Aí eu deixei separado, que é pra eu não ter que levar a pasta sanfonada, né? Aí eu vou levar os documentos aqui, mas essa pasta nem é minha, é lá da escola. E aí quando eu terminar, eu passo os documentos pra lá. Quando eu terminar de resolver esse processo. E aí devolvo a pasta lá dos meus materiais escolares. Porque meu material escolar eu deixo todo lá na escola, eu não trago pra casa. Que eu acho melhor assim, separar trabalho de casa, né? Aí aqui, gente, eu tenho a parte de cama. Tenho fronhas e ali edredões e lençóis. Só que, gente, são muito antigos. Era de quando eu morava com a minha mãe e eu trouxe. E aí eu acho que eu comprei só esse aqui, que tá embaixo da caixa. Depois que eu me mudei pra cá. E um lençol de elástico, só que não coube na minha cama, que ele era de king. E a minha cama é aquelas de solteiro, né? De viúvo. Aí eu dei pra minha irmã e fiquei só com esse lençol. Aí eu quero investir em novos lençóis de cama, conjunto, quadredom. Mas cores bem neutras, sabe? Preto, branco, cinza, nude. Até o marrom, assim, dessa cor aqui. Tudo bem, mas não quero mais nada, assim, colorido, sabe? Tipo, colorido, assim. Igual esse aqui, que ele é... Tem até laranja no meio, ele é muito colorido. Não quero, quero uma coisa bem neutrinha. E aqui de roupa de mesa. Eu tenho esses dois suplais, que eu vou colocar embaixo do prato, né? Aí eu vou levar lá pra baixo, pra ele exercer a função dele. Porque ele fica guardado aqui. Vamos exercer a função. De roupa de banho. Eu tenho duas toalhas, uma que eu tô usando. Essa aqui, ela é bem antiga. E a outra também, que é igual a ela, que eu tô usando também, é bem antiga. Essa é nova. Tá cheia de mancha, toda marcada. Essa daqui, tá daquele jeito. Provavelmente, no final do ano, eu vou fazer um destralhe. Para o destralhe de final de ano, tem essas pecinhas aqui, que eu já separei. Que tão manchadas. Que são roupas que eu não tô usando mais. Essa aqui é muito antiga. Tá muito rasgada, muito manchada. Meia furada. Então, vai pra doação. Aqui eu tenho bolsas, eco bags, sabe? Aquelas de colocar verduras. Essas aqui, de colocar sapatinho dentro da mala. Tenho essa sacola aqui, que eu vou tirar também. Porque foi uma compra que eu fiz na Renner recentemente. E aí, vai sair que eu não gosto de guardar. Né? Não sou uma pessoa que guarda sacolas. Aqui é um balãozinho de um ano. Eu vou levar lá pra minha mãe, pra colocar na parte de coisas de aniversário. Que ela tem uma caixa com várias coisas de artesanato. E ela guarda lá. Esse aqui são meus durex, que eu uso pro trabalho. Olha aqui. Da Júlia. Vou colocar lá na pasta sanfonada. Na parte da Júlia. Que tem uma parte específica, só de documentação dela. Essa aqui é a caixa do meu purificador de ar. Que o refil tá aqui dentro. É... Eu não vou... Não vou ficar com ela. Eu vou tirar só o refil daqui de dentro. Que tá aqui dentro. Guardar o refil. E a caixa eu vou tirar, porque não tem garantia. Então, não adianta eu ficar. Pote de exame, gente. Levar lá pra parte de farmácia, né? De coisas de farmácia que vão descer. Aqui eu tenho uma toalhinha. Pra... Rosto, né? E esse... Essa mesinha, assim, de colocar coisa de café. Que eu vou dar uma limpada que tá sujinha. Que eu também guardo lá dentro do baú. E esse é o saldo. Que vai sair. Hoje, agora, é essa parte aqui. Que não... Não nos cabe mais. Vou já levar lá pra baixo. Isso aqui também vai lá pra baixo. Que não precisa ficar aqui. E aí, eu vou reorganizar. Vou desmontar essa... Tirar o refil daqui também. Porque não tem garantia aí, gente. Então, não adianta eu ficar com a caixa. Essas coisas, assim, de... Isso aqui é o manual da minha e-fry. O manual da minha e-fry fica. Isso aqui fica. Vou colocar o manual aqui. E a caixinha não tem validade. Então, pode jogar. Gente, mostrar pra vocês o resultado final. Tô muito orgulhosa. Porque coube tudinho. E ficou muito organizado. Ainda sobrou espaço. Aqui tá as toalhas. Eu tenho três. Uma tá no uso. E duas estão aqui. Aquela sacola que eu disse que ia jogar. Arrumei uma função pra ela. Coloquei as roupas que vão pro Distrally. Pra doação de final de ano. Aqui, aquela mesinha, né? De café. Minhas fronhas. De uma forma que dê pra eu ver. Eu gosto de colocar assim. Que eu sei onde é que tá. Se eu colocar uma em cima da outra, eu não vou conseguir ver. Então, assim, dá pra eu ver. Então, tem as fronhas desse edredom aqui. As fronhas desse aqui. Esse aqui, ele é lençol edredom. Aí, ali tá as bolsinhas. Eco bag, se eu precisar. Eu sei onde é que elas estão. Consigo ver. E ali, minhas pastas. Aqui no cantinho, eu coloquei os durex. Ficou organizadíssimo. Bonito. Sobrou espaço. Gente, agora eu consigo respirar. Sério. Antes não tava dando. Tava uma bagunça. As roupas do meu namorado, eu vou colocar na minha gaveta. Numa gaveta que tem um espaço lá. E fica até melhor pra ele pegar. Tenho esse outro baúzinho aqui, que ele é um baú puff, né? Que eu coloco a minha chapinha, a caixa do meu celular e a caixa do meu Mi Band 5. Que eu nem tô usando mais ele porque quebrou a pulseira. Eu tô em busca de uma nova pulseira pra ele. E é isso. Deixa eu mostrar pra vocês como ele fica fechadinho. Esse aqui era um guarda-roupa. Era um armário, né? Um antigo armário de guarda-roupas. Aí depois virou um armário de cozinha. É de família, assim. Foi passando de geração pra geração. E agora ele é um sofá baú. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Comenta aí qual parte da sua casa, qual local que você quer arrumar. Ainda hoje, que esse vídeo te inspirou a arrumar. Que você sabe o que precisa. E que esse vídeo te incentivou. Me diz aí qual é esse local. Compartilha com quem gosta de vídeos de organização, de destralhe, do conteúdo sobre minimalismo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.